Tila! Duncan! Aqui, He-Man! Então, quando vi que vocês estavam em apuros, desci para ajudar. Ainda bem que estava por perto, Stratos. Gostaria de saber de onde vieram aqueles monstros. Eu não sei, mas eu aposto como o esqueleto está metido nisto. Correto, seu idiota! Esqueleto! Solte o corpo, seu bandido, senão eu vou... Este trolano e requieto é a menor de suas preocupações. Veja! É um dracadon. Um dracadon faminto. E vamos levá-lo ao palácio para almoçar. Não vai se eu conseguir impedir primeiro. Sinto muito, He-Man, mas não foi convidado. Vamos andando. Aí vem o outro. Tente me pegar, seu monstro voador! He-Man, por enquanto ele não irá a lugar nenhum. Obrigado, Stratos. Vamos voltar para perto dos outros. Estratos, poderia levar Tílio e Mentor de volta ao palácio? Claro, He-Man, isto é fácil. Ótimo. Nós vamos ter que alcançar o esqueleto e o seu monstro. E eles já estão muito à nossa frente. Beduína? Ah, Tio Randor! Você ficou aqui embaixo esse tempo todo, menina? Sua tia e eu sentimos sua falta. Ah, desculpe, Tio. O senhor tem coisas tão bonitas por aqui. Os gingangas de mau gosto. Venha, vou lhe mostrar coisas de real valor. Já que insiste. Ah, mas o que é que está acontecendo? Um dracadon. Mas há anos que estão extintos. Saudações, Rei Randor! Se não se render a mim imediatamente, eu farei o meu amigo aqui destruir o palácio. Minha querida, para proteger você e o reino, eu devo concordar. Você está bem, Gorpo? Eu estou ótimo. Aquele monstro esqueleto. Ele pagará por isto. Por que alguém não está fazendo nada para nos tirar daqui? Você aí, Gorpo, ou Borco, você não disse que era um mágico? Eu faço truque melhores com coelhos do que com celas. Ora, não me interessa. O que eu quero é sair daqui. Poderes mágicos, parará, piriri. Sumam com as barras e nos tirem daqui. Eles sumiram? Puxa, eu consegui! Mais ou menos. Ah, eu vou embora daqui. Ei, espera aí. Para onde você vai? Nós temos que ajudar os outros. Pode ficar com esses monstros se quiser. Mas acontece que eu... O esqueleto tomou conta do palácio. Estratos, esqueleto e os outros estão lá dentro. Nós cuidaremos deles. Nossa, esse é valente, Gato Guerreiro. Ah, é, mas eu também sou. Brindo a minha conquista de Eternia. Ou melhor, esqueleto, a nossa conquista. Podemos participar da festa? Oh, mentor. Tira! Peguem nos idiotas! Me larga! Pois não. É você contra nós, esqueleto. Louco, pensa que eu enfrentaria sozinho? Terá que derrotar o meu animal primeiro. Olha só! Nas costas do monstro. Ora, bolas, eu não estou vendo nada. É o meu medalhão mágico. Deve ter grudado no monstro quando ele caiu no pântano. Corpo, espere. Volte aqui. Está grudado. Eu tenho que tirar você daí. Eu queria tanto que você saísse. Ei, deu certo! Corpo, vamos manter o monstro ocupado enquanto você pensa num feitiço para lançar sobre ele. Acho que mordeu mais do que pode mastigar. Bom, até que não foi tanto assim. Corpo, espere! Leia de eduínas. Ah, Corpo, eu vi o que você fez. Você pode fazer qualquer coisa com esse medalhão mágico. Ah, é? Mas no momento eu preciso usá-lo para salvar nossos amigos. Ora, e quem liga para eles? Peça que eles nos tirem deste horrível lugar. Eu não poderia fazer isso. Pense na quantidade de ouro e joias que poderíamos ter. Podíamos ser ricos sem ligar para o mundo. E eu seria a sua melhor amiga. Não, meus amigos estavam certos. Não gosta de mim. Só gosta das coisas que esse medalhão pode fazer. Ah, meu Deus, eu gostaria que nada disso tivesse acontecido. Corpo, você foi muito valente usando seu medalhão mágico para nos salvar. Lamento ter perdido seu maravilhoso amuleto, mas nós dois agradecemos pelo que fez. Ah, não foi nada, majestade. Mas você, Lady Eduína, comportou-se de maneira vergonhosa. Enquanto não corrigir seus modos rudes e egoístas, não será mais bem-vinda aqui. Lady Eduína, eu sei que nós não nos damos bem, mas eu gostaria que levasse isso para se lembrar de mim. Pelo menos, alguém por aqui ainda gosta de mim. Pensei que o corpo tinha aprendido a não comprar amigos com presentes. Sinceramente, essa é uma lição que a Eduína jamais se esquecerá. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se amizade. Corpo aprendeu que amizade não pode ser comprada. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Mas não se deixe iludir. Um verdadeiro amigo é alguém que gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Por isso, não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.